Agora, Paulo Cogos, o que a gente vê, corroborando, inclusive, com a análise do vereador, é que há um desespero e há uma preocupação entre a esquerda, sobretudo o presidente Lula e seus mentores, dentre eles José Dirceu, a respeito das eleições municipais de 2024. Se acontecer, o que aconteceu, por exemplo, com as eleições de conselheiro e tutelar, onde praticamente ninguém, nenhuma pessoa tinha, ou pessoa da direita, tinha o entendimento, a importância da participação nessa eleição, que, diga-se de passagem, não é facultativa, ou seja, não é obrigatória, e mesmo assim, não sendo obrigatório, os conservadores se mobilizaram e saíram das suas casas para eleger conselheiros conservadores, mas tudo indica que o Lula, nesse caso, o PT e os seus organizadores, inclusive, os mentores, têm razão nessa preocupação com a eleição municipal. Você acha mesmo que a direita vai levar vantagem nas eleições municipais? E essa é a preocupação do PT? Com o comentário do nosso economista Paulo Cogos. Eu acredito, Satie, que se essas eleições, assumindo que elas sejam limpas, vai ser uma eleição onde a direita vai levar uma larga vantagem, o que demonstra a impopularidade do governo Lula, o que demonstra a incompetência, a ingerência, a imoralidade do governo Lula e a insatisfação da população com esse governo. Eu já vi gente que fez o L e que se arrependeu. Foram pessoas mal informadas, foram pessoas manipuladas, mas agora a realidade está vindo à tona e não adianta mais a Globo mentir, a imprensa mentir, porque as pessoas estão sentindo o desgoverno Lula na pele, na economia indo de mal a pior, na insegurança rolando solta nas cidades, na imoralidade das instituições. Então, sim, é um fenômeno político que quando existe uma alternância entre as eleições para a esfera estadual e federal e depois de dois anos tem eleições municipais ou, por exemplo, no caso americano, tem a eleição para presidente, depois tem a eleição para o Congresso, algum tempo depois, é normal que quando haja uma insatisfação com o governo eleito, por exemplo, o executivo, as eleições para o legislativo reflitam a insatisfação da população e eleja uma oposição. No Brasil, acontece a eleição presidencial e a eleição para senador e deputado federal ao mesmo tempo, então fica mais difícil ter esse termômetro. O grande termômetro no Brasil seria realmente as eleições municipais, quando se elege os prefeitos e os vereadores. E é uma eleição de extrema relevância, porque é nas cidades que as pessoas vivem, é nas cidades que são tomadas as decisões que afetam diretamente a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, pelo município ser, em geral, menor, é onde as pessoas têm a maior possibilidade de ver algum efeito eficaz nas suas ações e nas suas participações políticas, como foi o caso das eleições para o Conselho Tutelar, que, como eram bem regionalizadas, permitiu que a maioria de pessoas de bem indignadas com as ideologias de esquerda conseguisse eleger os conselheiros tutelares mais à direita. Então, ao mesmo tempo que a esquerda está preocupada, até com razão estratégica com essas eleições, está se mobilizando para fazer com que a sua máquina, a sua máquina de infâmia e de controle totalitário, penetre de uma maneira capilar a própria máquina das instituições, das eleições municipais, é preciso que a direita contra-ataque. É preciso que a direita faça valer a sua preferência e atue com peso nas urnas. Não é só votar, não é só fazer campanha, mas é preciso também se voluntariar como fiscal. A direita tem que fazer isso, com urgência. Foi assim que nós conseguimos eleger o milírio na Argentina. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília. Atação!